Se a minha avó morasse nessas casas, ela ia estar uma hora dessa, pendurada a gente nessas varandas, que ela é tão curiosa. Pense na mulher curiosa da minha avó. Olá, tudo bem? Gente, é o seguinte, tô sumida porque a minha saga é tirar leite agora. Então, a bomba eu só uso, assim, de último caso, quando a minha tá com fome e não tem como, né, segurar. Eu tô tirando o meu leite, sabe com o que? Me ajuda com a mão. Olha aqui, olha que misericórdia é. Aguenta o rojão. Esse é meu look, minha gente. Isso aqui, eu tenho vários, eu mesmo não. É o meu sutiã de alimentação, minha calcinha e um shortinho por vaso. Aí é leite 24 horas. E vamos para o round 2, gente. A saga do leite. Misericórdia, misericórdia, Jesus. O que foi disso? Vai, tabacura. De quem é escondidinho, Marielle? Eu que fiz, lá em casa. Tu pegou aqui em casa, Marielle. A segunda vasilha que de tarde eu levei... O de frango. Cheio, eu já tava transbordando de frango. Agora tá dentro de charque, né? De charque. Pronto, aqui, ó. Tem baranazinho não, pra levar a zero. Tem não, viu, Lavre? A minha acordou. Ela soltou a minha aqui, a minha acordada. Pegue, viu? Pegue, viu? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto